Mas tem que ser rápido. Chega aí, chega aí. Para de apontar. Aí tu vai pelo cantinho ali, o cara não tá nem vendo, mano. Ela é autista, vai nem se ligar. Porra, aí não tem como te dar o dinheiro. Como é que eu vou saber se vai fazer? Irmão, eu vou junto contigo, então. Depois que tu jogar a parada... Não, aí não dá, não dá pra confiar, cara. Nesses dias de hoje, não dá pra confiar em qualquer pessoa. Não, o senhor conhece aqui, eu não sou daqui, pô. O senhor falou que... Os caras não podem te conhecer, pô. O bagulho é jogo rápido. Então, primeiro, não. Você me dá 400 na minha mão primeiro, depois que me dá 400, eu vou ir atrás. Não, pô, aí como é que eu vou saber que o senhor vai... Não, eu vou pegar os 400... Só depois que eu ver ela correndo ali pro meio da rua mesmo, que eu vou acreditar que funcionou. Aí não tem como. É só pegar a bolsa que tá ali no chão, que ela é autista, cara. Ela é largada. Nem se liga nas coisas. Não, então depois você se liga na mão que eu vou pegar hoje. Não, é nada pra confiar. Não, não dá pra confiar agora, pô. Não, então você não deixa quieto, então... O senhor não vai querer... Aí, mano, eu vou pegar ali. Se você... Ó, mas tem que ser depois da banca. O senhor vai por trás. Se quiser, eu vou dar a volta no carro ali, ó. Não, eu vou pegar e vou chegar lá. Vou chegar ali agora. Isso. Aí você não dá... Me dá 200 por mim agora. Não, agora não. Ah, tá tranquilo. Eu vou procurar outra pessoa em casa. Aí que se vem aqui, depois você não vai chegar e me dá uma torta de porrada, sabe? Como é que eu vou dar porrada no senhor, meu irmão? Quem vai se prejudicar vai ser eu. Porque a parada é jogo rápido. Entendeu? Aí, mas... Por Deus do céu. Você vai se atrasar, certo? Tu vai por aqui, eu vou pelo outro lado do carro. Pode ser? Não, não. Do teu lado, irmão. Ela só não pode ver. Já é? Tem que aproveitar agora que ela deve estar esperando o Uber. Safada. Já é? Apaguei. Cheguei. Cheguei, cheguei. Bora, bora, bora. Olha, irmão. Beleza? É, tá vendo? Deixa eu falar com você. Calma, calma, calma. Deixa eu conversar com o Thiago. Não, ele te falou que... Tu jogou essa bolsa ali pra quê? Não, é, não. Eu moro na rua, senhor. Calma, calma. Deixa eu falar com você. Olha só, merece calmar. Olha só, a polícia. Olha só. Olha só. Você jogou ela ali pra quê? Não, porque ele falou que ia me dar o chanzial aí. Mas pra quê? Não, porque ele ia me dar o chanzial. Era a mulher dele. Não, ele ia pegar ela. Calma, calma. Eles só mandaram eu pegar que ia me dar o chanzial, senhor. Você está sabendo disso aí. Você pode me escutar? Vai olhar minha cara? Se você não me escutar é pior. Fala, fala aí. Olha só, se você não me escutar é pior. Você está cantando no diálogo. O que o senhor fala? Olha só. Você jogou essa bolsa no meio da via. Ele que mandou, senhor. Calma. Pô, irmão. Você pode me escutar? Você pode me escutar? Sim, senhor. Você pode me escutar? Você pode me escutar? Você pode me escutar? Tá tudo gravado, pô. Não vai ser nada contigo. Eu quero conversar contigo. Eu vou te liberar. Vai chorar agora? Não vou chorar não, porque você já tomou, senhor. Você jogou assim, olha só. Essa bolsa está no meio da via pra quê? Pra acontecer o quê com ela? Ele ia pegar e mandou. Eu sei. Mas vai acontecer o quê com ela? Não sei. Eu com ele. Só que ela é mulher dele, senhor. Só que ela é mulher dele. Você tem filha? Eu tenho filhos. Eu tenho quatro filhos, senhor. Tem filha? Mulher? Quantas mulheres você tem? Eu tenho três mulheres, senhor. Imagina, olha só. O quê? Imagina, olha só. Não, não, não. Mas olha só, escuta. 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 Olha pra mim, pô. Você pode me escutar? Ah, você deixou o cara entrar pra dentro do carro? Você pode me escutar, pô? Você está me metendo, irmão? Mas você não pode falar comigo, não. Olha o que você fez, cara. Tem duas vezes que você quiser fazer o quê, então? Eu não vou fazer nada não, senhor. Olha só, mas quem está certo? Você é roubadinha. Eu? Você está certo? Você não é fome, senhor. Mas você pode me escutar que eu vou te ajudar? Olha só. Olha só, você pode me escutar? Imagina a sua filha num relacionamento abusivo. Não chega aqui. Aí, vou te falar. Você é um safado. Quem? O quê? Tem que ir daqui o dinheiro. Pô, o cara vai pegar o dinheiro. Só pra não pegar a bolsa aí. E jogar ali? Você acha que está certo? Eu estou com fome, senhor. Moro na rua, senhor. Você acha que está certo? Eu estou certo, pô. Eu estou passando fome, pô. Você está certo? Aí fazer mal contra uma mulher é certo isso? É certo isso? E a bolsa dela? Controla... Controla ele agora pra eu sair, tranquilo. Obow. Então como é você que vai fora desses outros por aqui? Noıyla, foi essas vezes. São por um, duas vezes. São por um, duas vezes. Tive a mão de mim. Tira a mão de mim! É policial, porra do caralho! Eu não é novo! Botia! Sai dentro nessa porra! Sai dentro nessa porra! Caralha no porra, po! Tomara no porra! Não pode não, caralho! Não pode não, caralho! Não pode não, viu? Não pode não, não pode não! Não pode não! Não, não vem de mal, Rodrigo. Pode ter na cabeça, Manu. Não pode não, hein. Não tem na cabeça, Manu. Vai te largar pro caralho, pô. Não gringo não, rapaz. Seu fusão do caralho. Vai lá de cima lá, pô. Vai te escuder, seu merda. Vai te escuder, seu merda.